Música Soranópolis vai receber em dezembro a primeira edição do Festival de Animação Animaverso. O evento está marcado para os dias 4, 5 e 6 no SIC, Centro Integrado de Cultura, e terá uma amostra competitiva de curtas e longas metragens de vários países, contando também com produções de cinemática de videogame. E estamos aqui com o Ivan, que é um dos criadores e também é formado em animação na UFSC, para nos contar um pouco mais sobre o festival. Ivan, além da amostra, vai ter outras atividades no festival? Sim, vamos ter uma série de palestras, incluindo uma conversa sobre pautas sociais com o deputado Marquito, a vereadora Tânia e a assessora de políticas públicas de Florianópolis, Selma Leite. Vamos ter também uma palestra sobre produção de bonecos para a StubMotion, uma palestra sobre produção de animação para games e uma palestra também pelas 52 estúdios sobre produção de animação. Eles vão fazer também uma avaliação de portfólio para a galera que for no evento. Perfeito. Qual o principal objetivo do festival? O objetivo é divulgar animações do mundo todo, principalmente aqui do Brasil, por isso a gente dividiu mostras nacionais e internacionais, e mostrar para um amplo público, até quem não conhece tanto animação, ou quem tem uma ideia muito fixa do que é animação, trazer uma coisa mais geral sobre o que é esse mundo de animação que vamos mostrar. Quem quiser ir para o festival, tem que se inscrever previamente? Não, é por onde chegada e de graça. A única coisa que vai precisar de uma inscrição antes seria para avaliação de portfólios, que daí no caso seria entrar pelo link do nosso Instagram, que vai ter para a galera enviar o portfólio e já poder ser analisado de antes, e no caso não é isso chegar. Qual é o Instagram do festival, para as pessoas terem mais informações? É isso, muito obrigada Ivan. É isso pessoal, quem se interessar já deixa anotado na agenda, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro no SIC. Lara Schweitzer para a TV UFSC. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti